Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csgo.net. Pessoal, tô com 400 dólares aqui e hoje tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozinho, cara. Hoje a gente vai abrir aqui só a caixinha do KevLame aí, cara. Eu já trouxe um outro vídeo aí nessa caixa, não tive sorte, falei não, não é possível, cara. Vou abrir de novo a caixinha aqui do influenciador maior TikToker do mundo aí, cara. Cara, bem massa o vídeo dele, o cara é muito engraçado sem falar nada praticamente. E, mano, o cara foi patrocinado pela Binance recentemente, né? O cara é um monstro. Bora lá, pessoal, abrir. Lembrando a vocês, código 5Friend ativo. Brindizão rolando aí, cara. É nóis, então. Valeu, bora lá. O carinha trocou uma luva aqui na caixa do Saulo, ó. Esse carinha trocou uma faca, agora, velho, acabei de ver, eu trocou uma butterfly. Vamos ver aqui então, velho, 5Friend aqui na caixinha do KevLame. Mano, muita faca, blue, Doppler. Essa caixa mexeram nela, não acho que ela era assim, não. Tem mais skin nessa caixa, tá? Isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim, depende muito da nossa sorte também. Ela é cara, 14 dólares. Hum, perdemos metade ali com bônus 10. É. Perdemos ali os 4 dólares, tirando o bônus. Vamos ver, lembrando, 40% ali. Se você deposita aí 400 dólares, você vai ter ali 160 dólares de lucro ali, cara. Vamos ver, 12%, uma pagou, porque você ficou tirando o bônus, a outra foi prejuizado. Não foi bom. Mais 3 dela. O que vem agora pra gente? Sigmid, neonor. Nenhuma pagou, velho. Por enquanto, caixinha do KevLame tá de F. F total na caixinha do KevLame. Vamos mais 3 aqui. E vem agora... Glock, neonor. Podia ter ficado na faca, né, cara? Nossa, por enquanto só F na caixinha do KevLame. Cara, vamos abrir de 1 em 1 aqui. É uma caixa cara, vai dar pra gente abrir mais de 10. E vamos ver o que vem aqui pra gente. Por enquanto, só F na caixinha do KevLame, cara. Não é possível que não vai vir uma coisa boa. Tem caixa que às vezes abriu de 1. Por enquanto, só prejuízo. Não teve Profit. Tem caixa que é boa, tem caixa que não é. Vamos ver se essa daqui como que é, né? Uma M4, essa daqui, ia salvar muito. Uma faca nem se fala. Olha lá, mano. Que bait. Olha isso. É triste, né? Ponte zero. Vamos ver. 10, 22. O que vem agora? Dalberetas Urban Shock. Mais uma. O que vem agora? Faca, 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 passa, passa. Por enquanto, nada de Profit, cara. Nada, nada, nada de Profit. Nenhuma Plus Fósforo. Nenhuma Cobalt. Nem mesmo uma CZzinha. Nossa, essa alga é horrível. Ela é bonita, mas o preço dela é horrível. Por enquanto, nada, nada de nada, cara. F total. Alkissid Mid. Vamos ver agora. O que vem agora pra nós? Seed Mid. É, por enquanto, bem F, mano. Por enquanto, bem F. Agora vem o quê? Caraca, velho. Essa caixinha tá ruim, mano. Na moral. Agora a gente vai até o final. Essa caixinha tá ruim. Cabe leme do céu. O que você faz de bom conteúdo, essa caixinha tá ruim. Ainda bem que tem dezenas de caixas no site. Porque se for só essa caixa aqui, meu Deus do céu. Sou sincero, pessoal. Quando uma caixa tá boa, eu falo que tá boa. Quando tá ruim, eu falo que tá ruim. Quando tá uma merda, tá uma merda. Essa caixa tá uma merda. Ou eu tô muito azarado. Acordei com o pé esquerdo. Acordei com três pés esquerdo hoje. Ou essa caixa aqui tá ruim. Não vem um Profit nessa caixa, velho. E olha que essa semana tá fácil de profitar. As caixas tão um pouco mais caras. Porém, tá bem fácil de profitar aí, cara. Tá vindo bastante item legal nas caixas. Porém, essa caixa aqui tá triste, velho. Meu Deus do céu. Vamos ver. Cara, o maior TikTok do mundo me ripou, cara. Cara, ripou o nosso saldo. F. Ah, na última caixa veio um Profit. Cara, vamos confirmar se eu não tô ficando louco, mas... Não. Não. Um Profit em todas as aberturas veio um Profit. Fizemos 400 dólares e virou 130. Cara, caixinha do Kev Leme reprovada. Cara, tem dezenas de outra caixa aqui. Muito melhor no site, cara. Tá reprovada a caixinha do Kev Leme. Claro que ela pode ser muito boa e eu te dei muito azar. Claro que pode. Tudo pode acontecer, cara. É sorte. Porém... Foi muita caixa para mim. Um Profit, cara. Na minha opinião, tem caixa melhor. Eu não tô com sorte hoje. Já deu pra perceber que hoje eu tô meio zicado. Mas... O que acontece? Tem dia que você tá com sorte. Tem dia que você tá zicado. Porém, a caixinha do Kev Leme não tá aprovada, cara. Super ruim essa caixinha. Tem muitas outras caixas no site pra você abrir aí, cara. Na moral mesmo. Só que hoje eu realmente tô meio zicado, cara. Vamos tentar aqui o negócio aqui. Tentar aqui ver se a gente tira zico, ó. 14 dólares pra 300. Se não é hippie, aceita o hippie. Próximo vídeo recupera. É isso. Aceitei o hippie. Hoje, cara. Zicado, mas essa caixinha, ó. Se eu for sincero, eu sempre trago esse teste pra vocês, pois tem muita caixa no site. Tem caixas que são boas, tem caixas que são médias, tem caixas que são ruins. Essa caixinha é ruim. Não abra ela. Abra outras. Tem muitas outras caixas pra você abrir. Então não tem por que você perder e gastar seu dinheiro abrindo ela. Beleza? Vamos abrir aqui algumas dessas daqui. Quem sabe se vem, né? Não. A gente não tá com sorte hoje. Acontece. Mas caixinha do Kaby Leme reprovada, manos. É isso. Vídeo testando ela pra vocês. Se tiver caixa que vocês querem que eu testa aí, fala aí, eu testo. Porém, cara, ó. Muitas outras caixas mais baratas e melhores. Essa do Cyberpunk é muito legal. Sérgio Tekking nem se fala. Tá ligado? Essa Euroviso é uma das melhores caixas no site, na minha opinião. E é muito mais barato que essa lei. Dá muito mais profit, cara. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. E aí, tá ligado. E aí, tá ligado.